Bom, retornando aqui, tá? Aqui no post, né? Com o erro que foi mostrado aqui, nós temos aqui o seguinte, tá? É que nós estamos inserindo, aqui enviando um array, um array de tipo requisição, tá? E nessa requisição, compra o tipo requisição, ele recebe apenas um objeto, tá? E não um array de tipo de requisição. Bom, então, vamos fazer aqui a requisição novamente. Ok, agora sim, podemos analisar aqui no banco de dados. Vamos atualizar as informações. O registro foi atualizado sem problemas, tá? Vamos criar aqui um outro registro. Colocar aqui, por exemplo, a requisição do tipo externa. Vamos definir aqui, por exemplo, uma descrição teste. Vamos enviar. Ok. Temos aí o registro cadastrado e aqui o respectivo registro no banco de dados, tá? Bom, então, o cadastro da requisição funcionando aí, aliás, do tipo da requisição, né? Funcionando sem problemas, tá? Ok. Isso aqui nós podemos fechar agora. Tipo requisição. Podemos fechar aqui também essa classe. E agora vamos aqui fazer uma outra... Um outro teste. No caso aqui, para o cadastramento das requisições, tá? Ok. Não temos aí nenhum registro cadastrado no banco de dados. Aqui, só para facilitar, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou incluir aqui um registro. Vou informar aqui, por exemplo, a data de hoje. Ok. E os respectivos itens, tá? No caso, compra, requisição, detalhe. Ok. Então, vamos aqui fazer uma nova requisição. Opa. Agora ocorreu um erro lá no servidor, né? Um HTTP 500. Aqui ele está informando que não foi possível. Vamos ver se tem aqui a exceção no console. A exceção não foi gerada. Vamos analisar aqui a mensagem. Ah, sim. Aqui ele está falando que o atributo, né? Código da balança, lá na classe produto, Não pode ser definido como nulo. Porque ele é um tipo primitivo, tá? Então, vamos aqui abrir a classe produto. E nós temos aqui essa definição, tá? O que nós temos que fazer aqui, então? Nós temos que mudar para integer. Vamos copiar aqui. Na verdade, eu vou fazer aqui o seguinte, tá? Eu vou selecionar esse item e vou substituir por... Aliás, eu vou selecionar aqui o int e vou substituir por integer. Em todos os itens aqui, tá? Aqui no caso, é interessante que sempre utilize as classes wrapper, tá? E nunca os tipos primitivos para criar essas classes. Ok? Já salvamos aqui. Vamos limpar o console. Tentar fazer essa requisição novamente. Agora sim, o HTTP 200. Ok. Mas aqui ocorreu um erro. Agora nós já temos aqui uma exceção lançada no console. Foi um erro aí de conversão também, tá? Conversão aí no caso para o formato JSON. E aqui... Provavelmente... Provavelmente... Vamos limpar aqui o console. Fazer uma requisição novamente. Opa! Não obteve resposta. Aqui ele está dizendo que a conexão foi cancelada. Provavelmente, esse erro aqui, ele está ocorrendo pelo seguinte, tá? Aqui no console, nós não temos aqui nenhuma informação, assim, que seja clara, né? Que a gente possa identificar qual o motivo desse erro. Ok? Ok. É, realmente não tem nenhuma informação. Mas vamos aqui, então, nós vamos abrir essa classe compra-requisição, tá? Provavelmente, esse erro está relacionado a esse mapeamento que nós criamos, tá? Por quê? Porque aqui nós temos um mapeamento onde nós temos uma lista de compra-requisição detalhe, tá? Aqui dentro da classe compra-requisição, ok? E aqui na classe compra-requisição detalhe, nós temos aqui também um mapeamento de compra-requisição. Então, o que pode estar ocorrendo aqui? Pode estar ocorrendo aqui um loop infinito, tá? Então, o sistema vai pegar esse objeto, né? No caso, compra-requisição, vai tentar convertê-lo em formato JSON, vai buscar essa lista que tem definida nesse formato, nesse formato, aliás, que está no banco de dados, né? Se nós viermos aqui, ó. Nós criamos aqui um registro, né? Temos aqui o compra-requisição, compra-requisição detalhe, tá? Então, continuando aqui, vai ser feito, vai... O sistema buscou os dados no banco de dados da compra-requisição, já buscou automaticamente essa lista de compra-requisição detalhe e vai converter esse objeto, né, em JSON, tá? Então, o que vai ser feito? Ele converteu aqui esses atributos, o atributo ID, data-requisição, o tipo-requisição, o colaborador, tá? E também essa lista de compra-requisição detalhe. Só que aqui na compra-requisição detalhe, nós temos o mesmo atributo, que é o compra-requisição. Então, o que que acontece? Aqui vai ocorrer um loop infinito. Para resolver esse problema, nós vamos adicionar aqui a anotação JSON ignore, tá? Vamos salvar. Aguardar aqui o reinício do servidor, ok? Vou limpar aqui o console, tentar fazer essa requisição novamente. Ainda permanece o erro. Provavelmente ainda é o mesmo erro. Vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui o servidor. O servidor, inclusive, ele está cancelando aqui essas conexões, tá? Vou iniciar novamente. Vamos tentar fazer uma nova requisição. Agora sim, ó, nós temos aqui uma outra mensagem, né? Stack Overflow Error. Vamos analisar aqui. Aqui nós temos um outro relacionamento. Na verdade, nós não temos aqui, tá? Aqui no compra-requisição, vamos analisar aqui essa classe, compra-tipo-requisição. Aqui nós não temos um relacionamento que pode causar esse tipo de problema. Vamos analisar aqui a classe, compra-tipo-requisição. Vamos analisar aqui a classe produto. Também não temos nenhum atributo, né? Que possa ocasionar esse problema. Vamos só fazer aqui um teste, tá? Aqui no compra-requisição, eu vou remover essa lista de compra-requisição, tá? Vou salvar aqui. Vou limpar. Tentar realizar a requisição novamente. Ok. Agora nós temos aí um retorno 200, tá? Temos aí as informações da requisição, só que nós não temos a lista, a lista de itens, né? Dessa requisição, os detalhes dessa requisição. Bom, então provavelmente, tá? O erro está relacionado aí a outro atributo vinculado. Vamos adicionar aqui, então, no produto. Vamos realizar uma nova requisição. Veio novamente, né? Agora veio com os itens, tá? Nós temos aqui o lista, compra-requisição, detalhe. Temos aqui os itens, só que nós não temos o produto, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Vamos remover essa anotação e vamos analisar aqui os atributos do produto. Vamos ver aqui em unidade produto. aqui, não temos nenhum item, produto subgrupo, tá? Olha só. Aqui ficou faltando remover esse cara. Então, vamos aqui remover esses métodos. Vou salvar. Vamos tentar realizar aqui uma requisição novamente. Ainda continua com o erro. Então, provavelmente, vamos analisar aqui esse produto marca. Nós temos aqui também o mesmo problema. problema. Ok. Vamos organizar aqui os importes. Aqui, no caso, compra-requisição também. E realizar uma nova requisição. Continua o erro. E o pior é que aqui no console nós não temos nenhuma informação de onde exatamente está ocorrendo o erro. então, nós temos que ir realizando esse procedimento mesmo, tá? Já analisamos aqui o produto marca. Já removemos os atributos. Vamos aqui em subgrupo. subgrupo. Vamos em grupo. Temos aqui essa esse atributo. Ok. Salvar. Vamos realizar a requisição. E agora sim. Bom, então aqui nós temos aqui nós temos a requisição, os dados da requisição, a data, o tipo de requisição. que é um objeto. Temos aqui o colaborador que realizou essa requisição. E aqui a lista da compra-requisição detalhe. E agora aqui sim nós temos o produto referente a esse item. Então, temos aí todas as informações. Ok. Bom, então é isso. Então, aqui agora a conversão do objeto para JSON está funcionando perfeitamente. Nos próximos vídeos então nós continuaremos com as implementações. e aí o